Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então, acabamos de falar sobre o lavana, que é traduzido normalmente como salgado, e falamos também já sobre o madura, que normalmente é traduzido como doce. E agora a gente vai falar sobre o amla. Amla, na Índia, é uma fruta também. É uma fruta muito importante para todos os tipos de tratamentos ayurvédicos, porque ela tem uma concentração muito grande de vitamina C. E ela tem uma propriedade que quando você esquenta, ela consegue manter a vitamina C dentro dela, porque ela é muito adstringente, então antes da vitamina C desnaturar, ela fecha ali dentro. Então a gente faz uma geléia chamada Chavan Prash, a partir dessa fruta, porque vitamina C é um negócio muito volátil, sempre que você esquenta, ela já é. Ok? Mas chegando ao amla, a gente conversou sobre dois lugares da nossa boca de salivação já. Uma numa dura aqui em cima, que inunda a boca, no lavana aqui na frente, e tem uma outra da ândula salivar, que fica mais ou menos aqui. E quando você come alguma coisa ácida, um abacaxi, uma limonada, põe limão na comida, alguma coisa assim, aquilo dali tem uma sensação de que ela pega assim, quase que na garganta e enche d'água. É um outro grau de salivação. Parece que a sua língua fica boiando. É interessante. E o ácido, quando a limonada está muito, muito concentrado, você sente no dente também. Mas isso tem que ser assim, uma limonada suíça porreta mesmo. Sabe? Não sei. Que aí você, tipo, você bate naquilo aqui, tem uma sensação assim, de um grau de queimação, mas é uma queimação que você sente principalmente no dente. Tá? Você não sente âmbito tanto na língua. Quando você come um negócio ácido, você normalmente não sente âmbito na língua. Tá? Se você for ver, faz o teste. Quando você for tomar uma limonada suíça, mas tem que ser uma limonada suíça bem ácida, você pega e você vê qual é o som que o teu corpo faz. Normalmente é... E isso também tem a ver com o álcool. O álcool tem o picante e tem o ácido. Tá? Então, quando você bebe uma cachaça ou qualquer coisa assim, você primeiro faz... Aí, segundo, você faz... Que a gente vai ver é o próximo som. Tá? Mas esse som que você faz... É do ácido. Ok? Numa quantidade exagerada. Numa quantidade já além do que o teu sistema vivencia com saúde. Então, o âmula, a gente vivencia ele principalmente nas glândulas salivares do fim da boca. Fim da boca. Tá? E... Esse é um negócio super legal. É... O âmula está relacionado com o nosso desejo de poder. Agora vamos com calma. Tá? É... Quando a gente come comidas muito ácidas, a gente vai ver que isso é pita. Tá? Uma fase, a gente vai ver mais pra frente, que uma das fases da digestão é a fase âmula. Que é a fase onde está mais no nosso intestino delgado. É onde os ácidos gástricos estão mais gerando transformação. Pra gente entender isso um pouco melhor, vamos falar um pouco de quais são os elementos fundamentais no ácido. O âmula é o agne e o pritiví. Ok? O que que isso significa? Imagina a lava. Essa é a melhor forma de entender o âmula. Existem vários tipos de fogo na natureza. Tem uma floresta pegando fogo, tem a lava, tem o calor da terra, tem o calor do sol. Tem vários tipos de manifestação térmica no universo. Ok? O âmula é necessariamente aquela lava. Que é aquele calor de médio e longo prazo e baixo. Mas contínuo. Ok? Ele é um calor que tipo, vai cozinhando... Como é o nome daquilo? O churrasco gaúcho. Sabe? Que é um negócio que vai devagarzinho, mas que vai. Devagarzinho, mas que vai. E é um calor forte, é um calor consistente, mas é um calor que não é com chama, exatamente. É puro e simplesmente calor. Você não vê o fogo de uma forma mais consistente. É mais a sensação do calor no Rio de Janeiro, por exemplo. Aquele calor que vem do asfalto, sabe? Aquele negócio assim que vem da terra. Então, esse é um calor ácido. Que pega a gente e não esquenta a gente de cima pra baixo, que é como a gente tá mais acostumado. Ferra a gente de baixo pra cima. E aí a gente fica desesperado. Porque você não consegue botar calor pra baixo. Normalmente, o que a gente faz? A gente sua e põe o pé no chão. Quando o chão tá quente, cara, a gente tem uma sensação de não ter pra onde correr. Literalmente. Aí faz o quê? Põe a rede e põe os pés pro ar. Olha como é que a tecnologia indígena é inteligente. Então, assim, o que que esse aspecto fundamental tem? Ele traz calor de baixo pra cima. Ok? Mas, assim, ele traz calor lá da terra. E o que que é isso em termos psíquicos? Isso é a vontade de fazer com que você transforme as coisas, tá? Vem até aqui, ó. Tá? E normalmente, isso tá relacionado à sensação de vou conquistar. É porque a gente não tá muito acostumado a observar os processos mentais, fisiologicamente falando. A gente acredita que é muito uma questão só mais química no cérebro e qualquer coisa. Mas quando você quer conquistar alguém, ó. Vamos pegar um exemplo lá. Quando conquistar alguém, o que que você faz? Ó. A postura de combate, né? A postura de bote. Tudo isso vem a partir daqui. A arte marcial usa muito esse centro de gravidade aqui. Isso se chama hará também, um monte de coisa que é basicamente assim. Aqui você tem vontade de fazer assim, ó. Tá? Você concentra energia de luta, você concentra energia de dominação, você concentra energia de conquista, nesse local aqui. Que no Ayurveda se chama Manipura Chakra. Tá? Que raios o ácido tem a ver com essa história? Se no caso do Madura era mais ou menos fácil ver que aquilo deixava a gente mais doce, e no caso do Lavana tinha fácil de ver que o salgado deixava a gente um pouco mais agitado e querendo conversar e falar, não sei o que e tal. No caso do Amula, é aquelas... Normalmente são pessoas que comem e têm tendência a comer muita carne. Porque a carne também tem esse sabor ácido. Ou beber muito álcool. Então se você for ver assim, as pessoas quando saem pra conquistar o outro na nossa cultura hoje em dia, o que isso envolve normalmente? Beber cerveja. Porque a cerveja tem um aspecto, depois que a gente vai ver desinibidor e tal, mas tem um aspecto de ativa acidez, gera esse impulso pra conquista. Então, assim, se você for ver, pessoas que têm um perfil muito agressivo, olha o prato delas. Normalmente tem tomate, muito molho de tomate. Normalmente tem berinjela. Normalmente tem coisas que são, coisas que agravam pita. E são coisas ácidas. É misturado ácido com picante. O ácido é a vontade da conquista. O picante é a partida pra conquista. Ok? São dois momentos um pouco diferentes, um do com o outro, que no geral, como estão muito próximos um do outro, mas assim, uma pessoa que come muito ácido, mas não come o picante, fica com a vontade de realizar novos projetos, mas não parte pra aquilo. Tá? Então assim, o salgado sensibiliza você diante do mundo. O ácido faz você ter uma vontade de querer controlar o mundo. O picante solta o xilingue e você vai. Ok? Mas isso vamos deixar o picante pra daqui a pouco. Então, se o salgado, ele desperta a sua vontade, o ácido estimula os desejos. Então, assim, isso daqui não é necessariamente ruim, tá? Você ter um estímulo de correr atrás do que é importante pra você, é importante pra sua vida. Desde que isso esteja num nível que não se torne compulsivo. Ok? Então, aqui, a forma distorcida disso vira compulsão. A pessoa que tem, de alguma forma, muitos vícios também, no geral, tem uma tendência a ter uma dependência muito grande do sabor ácido. Tá? Então, o que você normalmente vai ver isso daqui? Muito em atletas, competidores e homens de negócio. Todas as pessoas que trabalham com a conquista, no geral, tem uma tendência de gostar ou precisar do sabor ácido. Seja na forma de álcool, seja na forma das carnes, seja na forma de sucos ácidos. Então, assim, quer fazer uma enquete mais sociológica? Guitorade é ácido. Guitorade é ácido, né? Esportista e tal. Não, esterilizado não é ácido? Tudo empacotado? Tem uma tendência mais a ser tamásico do que ácido, necessariamente. Porque pode ter muito estabilizante. Também estabilizante, no geral, não são ácidos, tá? Mas conservante, no geral, tem uma tendência a ser uma estrutura dentro do que o Ayurveda vai chamar de âmula. Tá? Não são ácidos. É. Então, assim, a gente precisa, fundamentalmente, na vida, do sabor de âmula, para fazer com que esse processo digestivo aconteça. Se a pessoa é uma pessoa de constituição pinta, tem excesso disso e isso acaba se comendo, se queimando. Mas nos outros casos, nas pessoas de constituição mais vata, principalmente, o sabor de âmula, ele é estritamente fundamental para o processo digestivo ter alguma coerência. Porque o acne do vata está sempre vateando. Metabolismo, uma hora está com fome, uma outra hora está sem fome. E o âmula dá aquela consistência do fogo ficar mais estável. No caso do cafa, o âmula ainda tem um primeiro efeito interessante, que é derreter muco. Como ele tem um pouco de acne aqui, ele consegue derreter um excesso de muco, numa quantidade pequena. O primeiro efeito de âmula no nosso sistema é liquefazer muco, liquefazer cafa. Mas, se você aumenta muito, aquilo passa a ter um efeito mais do elemento de pretivir e deixa a pessoa muito pesada. Deixa ela com um metabolismo um pouco mais devagar. Se a pessoa tem uma constituição muito pita e fica comendo âmula direta, ela se ferra. Totalmente. É uma das coisas que mais destrói a vida de um pita. Só para finalizar, como a gente começou esse vídeo com âmula, com uma curiosidade assim, o ayurveda tem outros aspectos além dos raças para explicar a alimentação das coisas que a gente come. E um deles se chama prabava, que é, digamos, o special effect. Aquilo dali que, tipo, ninguém entende muito bem por que é assim, mas o paciente se é assim. E a fruta do âmula, ainda que ela seja ácida e que a princípio isso seja a pior coisa para o pita, o âmula é uma das principais frutas de tratamento de pita. Porque o prabava dela é desacidificar o sangue. Então, na natureza, existem algumas coisas que estão fora da concepção, assim, em linhas gerais da vida. Tem algumas coisas que falam assim, ué, vai ser diferente, hein, cara? Que legal! E o âmula, nesse caso, tem esse prabava, esse special effect. O limão também. Que, é. Mas o limão em algum grau, tá? O limão, ele tem um aspecto alcalinizante que a gente vai ver depois de passar pelo estômago. Mas antes não. O primeiro efeito que ele tem no estômago é ácido. E depois, quando ele tem, chega no intestino delgado, é que ele tem um efeito alcalinizante porque ele passou por uma transformação química no seu estômago. Então, se você vai fazer uma dieta do limão para cuidar de uma úlcera no estômago, você se ferra. Se você vai fazer para cuidar de uma úlcera no seu intestino delgado, tem grande chance de funcionar. Isso se o processo no teu estômago deu certo. Ok? Então, beleza. Fechamos o terceiro. Shantim. Shantim. Shantim.